Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão da indicação de Alexandre de Moraes para o lugar de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Quem analisa o impacto político dessa indicação é a cientista política Vera Chaia, professora do Departamento de Política da PUC de São Paulo. Muito obrigada. A oposição reagiu mais fortemente à indicação de Alexandre de Moraes para a cadeira de Teori Zavascki no Supremo. É ruim para o país e atende a interesses políticos, como disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa? Eu acho que foi uma surpresa, surpresa negativa. Por quê? Porque o presidente Michel Temer havia falado e se expressado que ele iria demorar um pouco para escolher um novo ministro com características técnicas e não políticas. E num primeiro momento em que ele sofreu pressão e acolheu essa pressão, entendeu que era necessário, resolveu imediatamente o problema da reposição do ministro no Supremo Tribunal, ele escolheu o Alexandre de Moraes, que, como sabemos, teve um desempenho sofrível durante o período em que ele foi ministro da Justiça. Então, eu acho que esse lado é um lado complicador, porque não tem nenhuma característica de Teori Zavascki, nem de Fachin, ou seja, é um político. Agora, até que ponto ele vai se abster em determinadas questões problemáticas para manter uma postura de ministro, né? Um ministro com, claro, imparcialidade não existe, mas o mínimo de imparcialidade para que haja um respeito em relação à postura que ele vai assumir no Supremo Tribunal Federal. Professora, eu, quando estava vindo para cá, eu ouvi uma entrevista no programa de Volta para Casa da TV Cultura com Alexandre Machado, com Eros Grau, ex-ministro do Supremo, e ele falou uma coisa que chamou a minha atenção, dizendo que há, sim, critérios técnicos do outro saber, um nível de exigência nesse sentido, e que toda pessoa que tem uma indicação, ela tem um passado, ela tem uma história de vida, ela pode ter tido uma opção política, ela pode ter tido uma participação na vida do país, com cargos, com, vamos dizer, na vida pública do país, mas o que importa é, a partir do momento que toma assento ali, naquele colegiado do Supremo Tribunal ou de qualquer outro tribunal superior, o que a senhora acha de uma opinião como essa? Eu acho que é importante se levantar essa questão, ou seja, não é porque você teve uma postura há 20 anos atrás que você vai manter aquela postura. Eu lembro de uma matéria que saiu sobre o doutorado do ministro da Justiça, aliás, ele se desvencilhou, Alexandre de Moraes, onde ele falava que não se deveria assumir nenhum cargo no Supremo quem tivesse um cargo de confiança nos governos específicos. E é exatamente isso que aconteceu, ou seja, ele é um cargo de confiança, foi escolhido pelo Michel Temer e assumiu agora, deve assumir, depois da sabatina que ele vai sofrer, o Supremo Tribunal Federal. Claro, eu acho que a pessoa pode voltar para trás, ninguém é irreversível nas suas posições. Eu espero que isso aconteça, espero que ele, caso ele seja sabatinado e aprovado, que ele tenha uma postura do seu antecessor. Bom, nós sabemos que esse critério de que é o presidente da República que faz a indicação para as vagas no Supremo Tribunal, que isso acaba induzindo a indicações políticas e Temer não está inaugurando nada. O próprio presidente Lula, quando indicou o Dias Toffoli, foi o mesmo falatório que nós vemos agora, de protesto, principalmente porque ele tinha uma outra ligação, a ligação política partidária com o PT, advogado de campanha do próprio Lula e do ex-ministro José Dirceu. E está lá o Dias Toffoli, trabalhando, defendendo o nome dele e criando a identidade na Suprema Corte do país. Nesse caso foi até surpreendente, porque ele em vários momentos, o Dias Toffoli se oposicionou contra o PT, contra o presidente, contra todas as ações que o partido levava para julgamento. Quer dizer, surpreendente para quem pré-julgou, né? Exatamente. Eu acho que é um caso específico. Agora eu lembro, por exemplo, do caso do governo Trump agora. A indicação que ele fez de um conservador e a própria composição do Supremo Tribunal nos Estados Unidos envolvem posições políticas muito claras. São conservadores e liberais. Pronto. Não existe uma variação nesse aspecto. Aqui, no nosso caso, existem muitas surpresas. principalmente aqueles, e eu acho que isso é um lado complicado, aqueles ministros que falam muito. Ou seja, na minha avaliação, um ministro, um juiz, ele tem que ter um discernimento e tem que ter um acolhimento para julgar. Nós vemos ministros que se expõem na mídia, que falam e a todo momento estão expressando essas coisas. Porque com a visibilidade que eles estão tendo, com a cobertura ao vivo, online, dos julgamentos, com isso eles ficaram muito mais expostos e foram impelidos a falar. A televisão também, a imprensa, tudo. E com isso eles ficaram impelidos a falar, porque a imprensa está lá, chegou lá, perguntou, tem que falar. E o bate-boca, a falta de compostura, tudo isso passou a aparecer. Eles parecem muito mais seres humanos comunsos do que aqueles doutos magistrados da toga, que pareciam deuses. Mas eu acho que essa imagem também atrapalha a maravilha. Claro, fantasiosa. Não, a imagem, acho que as duas imagens, ou seja, o bate-boca que a gente acompanha nas sessões, é muito complicado, porque desmistifica a figura do ministro. Desmistifica, mas é bom que tenha um mito? Eu acho que deve ter um mínimo de imparcialidade, um mínimo de, sabe, de você pensar naquilo que você vai falar. Bom, essa palavra ótima, a imparcialidade. Que critério garantiria isenção e imparcialidade para a indicação de um nome no Supremo Tribunal Federal? Isso tudo, sabe, como exige a democracia, imparcialidade e isenção? Eu acho o seguinte, no caso, como é a atribuição do presidente da República indicar ao ministro, ele tem que... E ele consultou alguns setores, né, mas setores praticamente políticos. Os próprios tribunais de justiça, os desembargadores, os promotores, houve uma movimentação de indicação de nomes. E esses nomes nem foram levados em conta. Ou foram, né? Será que não foram? Não podem ter sido levados em conta. E foram caindo. É, foram, é que nem o Ives Gandra Filho, né, que eu acho que foi um exemplo de queimar um candidato em plena reunião. Plena reunião da criação dos ministérios, né, o próprio Ives Gandra estava lá. Eu pensei, mas o que ele está fazendo lá? Se ele ainda não é ministro, ele não é do Supremo, não é nada. Então, acho que existem certas estratégias usadas pelos governos para queimar determinadas candidaturas. No caso, Ives Gandra foi queimado. É um jogo político, então. É claro. Pelo que a gente vê, é um jogo político. Bom, agora eu tenho uma outra questão que eu acho que é delicada, mas que é importante nós falarmos. A morte de dona Marisa Letícia, esposa de Lula, mãe de família, causou pesar, não apenas na militância petista, né? Uma morte cedo, 66 anos, uma mulher cheia de vida. Houve uma politização da morte. Houve falas ali, né? Marisa Letícia no leito de morte. O próprio Lula falando que ela morreu de tristeza, atribuindo a morte dela, a atenção e pressão pelas ações da Lava Jato. Esse discurso traz proveito político? Ou é, inclusive, um discurso questionável, do ponto de vista da ética, considerando o momento? E temerário, porque pode despertar nas pessoas, na população, a percepção que para faturamento político vale tudo. Nem a morte escapa. Eu acho que foi muito mais um desabafo dele. Não foi algo pensado, porque naquele momento não dava para ele raciocinar e falar, não, eu vou falar isso, eu vou falar contra a Lava Jato, vou falar contra determinados setores, né, da imprensa. Mas lideranças petistas estão repetindo isso. Sim, mas no caso do Lula, eu vi a fala dele, né? Foi mais um desabafo. Magoado. Um viúvo magoado de uma situação, com uma situação complicada, a mulher sendo ré. Então, tudo isso fez com que ele se expressasse daquela maneira. Mas o PT prosseguir repetindo isso, politizando a morte da dona Marisa, como é que do ponto de vista, na sua análise política, isso pode ser contraproducente ou isso pode trazer benefícios políticos? Eu acho que não vai ter mais repercussão, na minha avaliação. Sabe, eu acho que não vai ter. O que vai acontecer é uma missa de sétimo dia, né, mas repercussão do ponto de vista do porquê da morte, das pressões que ela sofreu, as tensões que ela sofreu. A causa-morte se atribuída. A causa da morte, a tensão do aneurismo, a tudo, eu acho que isso vai ser minimizado, né, porque não adianta ficar remoendo certas questões que não vão levar a um resultado positivo para o PT. E não tem, pode não ter sustentação na realidade, né, também. É, não, e acho que o que foi complicado foram, e a gente sabe que o WhatsApp é poderoso, né, as mensagens de crítica à mulher do presidente, eu acho que isso daí que foi o mais complicado, né. E eu agradeço muito a sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada. Imagina, é um prazer. E eu agradeço muito a sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada.